É impressão minha ou a Sony tá mudando as estratégias do Playstation? Vambora, conferir! Fala galera do Gwik, eu sou o GotClos e você está no Detonando Gwik, o primeiro, maior e melhor canal tecnologia pra games de todo o YouTube. Viu na vinheta, viu no time e meio e também já viu eu falando que nós vamos falar aí das repentinas mudanças de opiniões e posturas da Sony em relação a alguns assuntos que ela havia tratado como um verdadeiro tabu. Recentes aí acontecimentos apontam que ela está tendo uma mudança em relação às direções do Playstation, principalmente talvez aí para 2019. 2019, o cancelamento da Playstation Experience 2018 também aí foi o último acontecimento que aponta ainda mais aí a mudança e o repensamento de algumas modalidades que a Playstation aí vinha trabalhando ao longo dessa geração. A gente vai comentar tudo isso aqui no vídeo, trazer algumas informações importantes, relevantes pra você, principalmente se você curte aí o Playstation e se você curte o mundo gamer vai ficar mais antenado. Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação, é demasiadamente importante pra todo mundo e principalmente pra gente que apoia e ajuda o nosso canal. Pois bem, então vamos voltar um pouquinho no passado pra gente entender essas grandes mudanças que realmente dentro do ponto de vista da Sony foram grandes mudanças recentes em um curtíssimo período de tempo que aconteceu, tá joia? Vamos lá voltar bem no passado aí, vamos voltar lá pra 2012, quando a Sony iniciou a sua grande reestruturação. Essa reestruturação se deu aí porque a Sony estava um verdadeiro desperdício de dinheiro ambulante. Após o lançamento do primeiro Playstation, do segundo Playstation, que foi um grande sucesso da empresa, ela também acabou aí entrando em vários mercados mundiais e disponibilizando todas as suas gamas de dispositivo. A gente pode dizer que se atrapalha o financeiro que a Sony teve aí e que em 2012 começou o conserto disso, é de acordo que a Sony passou por um período onde ela era muito mais entusiasta do que negócios, ou seja, ela era uma empresa focada em criar a mais alta tecnologia em eletroeletrônico, tanto que ela foi conhecida aí por um grande período de tempo como os melhores televisores, os melhores smartphones, o Sony Xperia eram telefones de extrema qualidade e ela começou a entrar no mercado assim muito grande. No entanto, aparentemente, parece que o planejamento não era tão conciso assim e acabou aí trazendo prejuízos pra empresa. Ela ficou muito grande e muito grande sem um controle mais efetivo. Foi aí então que o antigo presidente da empresa, o Kaz Hirai, assume o posto e inicia a reestruturação. Ele pode se dizer que é o cara que passou aí o pior momento da Sony talvez e ajudou na reconstrução aí da empresa. O que esse cara fez em 2012? Começou aí o projeto de reestruturação pra arrumar toda a zona. Enquanto isso, é óbvio, é lógico, a linha Playstation, que é o carro-chefe da Sony atualmente, pelo menos o produto que tem a maior relevância aí da empresa. Lembrando que a Sony não produz apenas eletroeletrônicos fechados, ela produz também aí componentes. As câmeras SEMU da Sony estão empregadas aí nos iPhones, em vários dispositivos, ou seja, ela não é uma empresa só de componentes eletroeletrônicos fechados, ela também vende os próprios componentes separados, tá? Então a gente não pode fechar que a Sony só tem o Playstation ou que a Sony só trabalha com ele. Ela tem vários mercados aí, mas realmente o maior e mais relevante e que dá notoriedade à marca, sim, é a linha Playstation e isso eu acho que é inegável aí de todo mundo. Em 2012, quando o Kais Hirai aí começou essa reestruturação, ele apontou aí logo de cara 10 mil cargos que foram desfeitos na empresa. Isso aconteceu de maneira gradativa e também nem todos foram demissões. Alguns foram transferências para empresas que foram compradas através das sets da Sony, ou seja, muitas das micro sets da Sony foram vendidas. Para quê? Para centralizar melhor. Aliás, até o próprio estilo de descentralização, onde a Sony mantém aí os seus polos de fabricação, são descentralizados, ou seja, eles possuem administração própria e respondem para a matriz. Isso foi uma das estratégias aí que eles criaram nessa reestruturação. Pois bem, essa reestruturação foi de 2012 até 2016, cara. E ela deve ter se perpetuado também um pedaço aí de 2017. Essa reestruturação, que também a gente pode dizer que em certo ponto foi criada pelo próprio Playstation 3. Se você não acredita que a Sony estava muito mais entusiasta do que comercial, deve se lembrar aí em 2006 o lançamento do Playstation 3 a 600 dólares no mercado, o que foi realmente um grande trauma para a própria Sony. E aí ela quis corrigir toda essa problemática que estava se fazendo. No meio do caminho da reestruturação, é óbvio, é claro, é lógico, veio o Playstation 4. Que mesmo a Sony passando por um período que estava aí totalmente restrita a alguns esforços, ela conseguiu desempenhar muito bem a questão do Playstation 4. Também com uma força aí no lado um pouco do Xbox, que acabou fazendo alguns tropeços durante o seu lançamento, o antigo chefe que falou um monte de besteira, o produto que tinha Kinect, que a Microsoft acabou abandonando por conta da falta da usabilidade, enfim, isso ajudou um pouco a Sony aí também a alavancar. Ela também, mesmo com a reestruturação, fez alguns acertos muito positivos no próprio console, no Playstation 4. Ela assumiu a nova geração já implementando o GDDR5. Isso logo no começo da geração trouxe uma vantagem de performance, mesmo que pouca em relação a contagem de pixels, mas aí o Playstation 4 tinha uma superação em relação ao Xbox na qualidade da resolução apresentável. Alguns jogos conseguiam rodar em ativos 1080 no PS4, enquanto no Xbox eles ficavam a 900p. Beleza, bacana, isso impulsionou mais ainda a Sony. Mas a Sony sempre foi uma empresa que sempre voltou atrás muito mais pela pressão do que pela prevenção. Ou seja, ela dificilmente abre o mercado. Acho que todo mundo já percebeu isso, principalmente o público da própria Sony. Muitos aí ligam, e eu acredito nisso, em relação à própria cultura japonesa, que mesmo que é uma empresa que já abriu o capital e a principal sede dela é no ocidente, ela ainda emprega muita questão aí da cultura japonesa. E a gente sabe, por exemplo, como a Nintendo trabalha. Pois bem, uns exemplos que a Sony sempre voltou atrás por pressão, a gente pode dizer, eu me lembro absolutamente em 2013, no lançamento, que foi até de uma certa parte uma provocação ao público e à marca Xbox, que era em relação que a plataforma Playstation havia sido construída para ser jogável, ou seja, para ser um console de jogos e não uma interação de multimídia, conforme o Xbox era a promessa dele, a entrada dele, o grande marketing dele foi isso. Tanto que a Sony, nos meses seguintes, provocou uma grande atualização na sua rede e voltou atrás em vários pontos, as quais ela mesmo informou que não era importante, pelo menos naquele momento. E também o Playstation 4 acabou se tornando aí uma central multimídia, assim como o Xbox One, com a gama de aplicativos ofertados, que no geral aí é quase o mesmo, tem uma vantagem, é claro, para o Xbox, porque ele trabalha com uma plataforma WP, então ele tem uma facilidade aí para o desenvolvedor colocar mais aplicativos. Mas no segmento de multimídia, Netflix, Amazon, YouTube e todos os outros aplicativos, o Playstation 4 foi se inteirando aí completamente da atualidade. Pois bem, então, outro grande paradigma que a Sony demorou muito e uma pressão, e aliás, foi um lançamento extremamente errôneo, lançamento do Playstation 4 sem suporte ao HD externo. Isso demorou bastante para ser colocado no console, e aí alguns que compraram logo o lançamento amargaram aí uma quantidade de tempo significativa para poder aí trocar aí o seu HD. É óbvio, é claro, lógico que a estratégia da Sony era providenciar que o cara trocasse o HD dele por completo, mas isso acaba inviabilizando porque toda vez deveria ser feita uma nova instalação, enfim, foi uma coisa que demorou bastante para a Sony aceitar aí colocar HD, ou seja, se mostrando sempre um pouco mais resistente nas tendências que o mercado de games, principalmente no de consoles, vinha evoluindo. Outro ponto que a gente pode citar realmente é a própria Playstation Now. Apesar de ser uma grande feature que a Sony criou e acreditou na plataforma de stream dela, ficou limitado aí durante toda a plataforma apenas 12 países que foram colocados. Isso limitou bastante aí o serviço, que no começo teve alguns tropeços, com uma quantidade muito pequena de jogos de Playstation 4. Aliás, os jogos de Playstation 4 demoraram um pouco aí para sair aí no mercado, logo não foi logo no primeiro ano que começou o vídeo exclusivo de peso, a Sony demorou um pouco mais também para colocar no mercado, mas depois recompensou, incluindo nesse ano aqui mesmo, quase nos finais de geração, grandes lançamentos que ela colocou, incluindo o God of War, que era esperado desde 2013. Muitos até acreditavam que seria lançado com o próprio console. Mas a própria PS Now hoje já aponta uma das principais mudanças, eu acho que foi uma das principais aberturas que a Sony fez. A possibilidade de download agora se limita ainda aos 12 países, porque é uma implementação nova, mas isso já dá aí a possibilidade, sim, a crença de que todos vão poder utilizar o serviço da PS Now, mesmo em mercados, em países, a qual a infraestrutura de internet ou os servidores da Sony não estejam localizados para oferecer o streaming. O que seria aí uma grande oferta de serviço, se igualando, igual o vídeo que nós fizemos, ao próprio Game Pass, trazendo a Sony para o mundo dos serviços, a qual ela estava apenas com a PS Now, mas de uma maneira extremamente limitada nessas 12 regiões de países que ela atua. Ok, mas a gente continuar de falar das outras coisas que mudaram na Sony, vamos falar que muito seja impulsionado pela nova administração da Sony, que assumiu no dia 1º de abril, aparentemente o dia da mentira, mas é verdade, foi o afastamento da demissão de Kazirai, na verdade não uma demissão, mas ele desceu um posto, ele era o cio da Sony, e aí assumiu o seu CFO, que era o cara financeiro do Kazirai, Kenishiri Yoshida, que até então, os atos que o Kenishiri Yoshida iria implementar na Sony, talvez foram mais divulgados para o setor de investimento, do que para o setor em si do Playstation. A gente também viu uma Sony na E3 de 2018, mais modesta, ou seja, mais devagar, ela fez a apresentação, mas mudou bastante o estilo com que ela apresenta, não trouxe novas fichas, porque já tinha fichas jogadas lá para o público, mas a apresentação em si, o investimento no show, foi basicamente menor do que os anos anteriores da Sony, que ela trouxe grandes festas também. A partir daí na E3 de 2018, você já começa a prever que havia aí modificações na Sony, e também que iriam afetar o Playstation. Como eu disse, uma grande novidade foi o PS Now com o download, que está aí propício a abrir a novos mercados também. Outra coisa que a Sony acabou voltando atrás recentemente aí, eu acho que todo mundo já sabe também, fizemos um vídeo sobre isso, é em relação ao crossplay com Fortnite, que na própria E3 de 2018, foi impulsionado entre Nintendo Switch e Xbox One em PC, e a Sony estava limitada apenas a mobile e PC, ela não abriu a arquitetura dela, a PS Now, para a integração no crossplay com Nintendo Switch, e também com o Xbox, a qual causou aí um verdadeiro furdúncio aí, logo inicialmente, principalmente por um erro fatídico, a qual ela inviabilizava a conta do cara, que tentava acessar na Playstation, não conseguiria acessar na outra plataforma, ou seja, pessoas que tinham Playstation 4 em Nintendo Switch, ou até mesmo Xbox One, se tentassem ativar a conta Epic Games deles, do Fortnite no Playstation 4, seriam inviabilizados de usar a mesma conta, nas outras plataformas, o que causou um maior problema. E isso ainda continuou ser reativo, ou seja, não pró-ativo, a Sony acabou voltando atrás, provavelmente pela pressão pública, e talvez como nós citamos lá, no nosso vídeo sobre o crossplay liberado da Sony, uma negociação com a Epic Games, do ponto de vista aí, dos itens comprados, mostrando uma postura, muito mais aberta, um plano de negócio, mas também identificando o que aconteceu lá atrás, com o HD. Mas do HD, era uma coisa muito mais simples, e a parte do Fortnite, a abertura do crossplay, é um passo muito importante, na direção da Sony. Outra coisa que aconteceu recentemente, precisamente hoje, Sean Lay fez um pronunciamento, em que a Playstation Experience 2018, seria cancelada esse ano, e não haveria apresentações. Por quê? Porque eles não queriam trazer falsas expectativas ao público, e depois descontinuá-las. Ou seja, isso a gente pode pré-entender, que a Sony possui projetos, assim como ela anunciou na Tokyo Game Show, mas que esses projetos, ainda estão em viabilidade de estudo, pela frente. Eles podem dar para trás. E talvez seja por isso, que não tem aí, uma necessidade de apresentação deles, nesse momento. Outra coisa também, acredito que a Sony, não quis repetir o mesmo line-up, que ela repetiu na E3, e também trouxe na Tokyo Game Show. Seria, na verdade, uma apresentação mais cansativa, a não ser que ela tivesse, gameplays mais evoluídos, e datas mais evoluídas disso. No entanto, a gente mostra que, essa atitude, oferecida por Shaolin, hoje, é algo bem mais maduro, do que a Sony, de alguns anos atrás. Se é por vontade própria, ou por correção de erros, a gente sente uma mudança, geral na plataforma Playstation. E isso identifica um futuro, bem promissor, para 2019. Onde, como eu disse, provavelmente teremos serviço, Playstation Now disponibilizado, até mesmo no Brasil, pelo fato do download. Onde também, aí, teremos a finalização dos testes, que está na versão beta, o teste do crossplay, do Fortnite. E a implementação, talvez, de até outros jogos, pois a Activision, e também, a própria Bedeça, já se pronunciou, muito favorável, a colocar o seu COD, do lado da Activision, ou Felwood 76, em um futuro próximo, cross-platform, entre os consoles. Talvez, seja uma abertura maior, aí, para o mercado. Uma coisa, que a Sony, não arredou o pé, ainda, é a questão, da retrocompatibilidade, do Playstation 3. Por uma questão, até mesmo, de arquitetura de sistema, uma questão, de Royalties, da NVIDIA, e uma questão, também, de oferta de serviços, ou seja, dedicar algo, a alguma coisa, e deixar outras, de lacuna. Talvez, a Sony, a estratégia dela, realmente, foi implementar, mais a parte, dos exclusivos, do que, realmente, trazer a retrocompatibilidade. O que, deve ser corrigido, com a implementação, do Playstation 5, que deve entrar, no mercado, aí, no final de 2019, por alguns analistas, ou até mesmo, em 2020, segundo, outros analistas. A data, do Playstation 5, divide, a comunidade, alguns acham 2019, outros acham 2020. Particularmente, eu creio muito, no Natal de 2019, um Playstation 5, sendo lançado no mercado. E essas mudanças, que a Sony tem feito, desde que assumiu, a nova administração, mostram, que, uma preparação, de planos, de negócios, serviços, e novas features, que, provavelmente, vão se fundir, com esse novo equipamento, da próxima geração, do Playstation, Playstation 5, que está por vir. Dessa forma, a gente verifica, que, a Sony, agora, acabou, a sua reestruturação, de verdade. Ou seja, agora, ela inicia o processo, a retomada, de crescimento, de novos planos, de negócio. Talvez, aí, novos dispositivos, Sony, comecem a aparecer. Talvez, as televisões, Sony, venham mais fortes, no mercado. Quem sabe, até um retorno, do Xperia. Mas, de maneira, muito mais moderada, para não ter, aí, exemplos, como o PS Vita, que acabou, sendo, uma vítima, da situação, da reestruturação, da Sony. Seja, por concorrência, por aprendizagem, de erros, ou um planejamento, de proatividade próprio. Como eu disse, a comunidade Playstation, vai passar, por algumas mudanças, aí, que nós, teremos, num futuro, talvez próximo, talvez mesmo, até 2019. A própria, atualização, última, de firmware, da Sony, que, aparentemente, não trouxe, nada de novidade, de features, é algo, que pode, aí, estar embutido, algum novo, planejamento, para o futuro. Afinal de contas, foi a primeira, atualização, 1.0, ou seja, 6.0, que não trouxe, nada de feature, a não ser, poucas coisas. Então, a Sony, pode estar, aí, planejando, boas coisas, para 2019. E a expectativa, que nós temos, que isso, aumenta a concorrência, traz, aí, maior quantidade, de benefícios, aos gamers. E, é óbvio, é claro a lógica, mudanças de opiniões, que favorecem, o crescimento, e param, o impedimento, que a Sony, às vezes, impede o mercado, por conta, de algumas atitudes, erróneas, que, o seu conselho, executivo faz, estão ficando, para trás. Então, provavelmente, aí, possamos ter, uma nova era, muito mais promissora, e aberta, da Sony, para a linha Playstation, principalmente, como eu disse, é a coisa, mais relevante, que a Sony tem hoje, é a linha Playstation. E se, esse vídeo, desmedicou, tudo o que você, queria saber, pelo menos, até agora, sobre os sinais, de mudanças, que a Sony, está implementando, e que trouxe, aí no final do ano, logo de cara, três vertentes, aí, que indicam, essa posição, de mudança, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha, essa informação, e comente, o que você acha, sobre esse assunto, é demasiadamente importante, eu quero saber, sua opinião. Eu sou o Gotikoz, e até a próxima. E até a próxima.